Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um monitorio de arquitetura de computadores. Eu sou o monitor Pedro Botelho e vamos estar tratando hoje sobre FPU. Eu já dei uma monitoria antes sobre FPU, sobre MMX, né, a gente tirou umas dúvidas. Só que eu acho que pra gente realmente conseguir entender como é que funciona a unidade pontitulante, a gente tem que ter um background, tem que falar sobre arquitetura, falar sobre conjunto de instrução, pra aí poder ir pras instruções, pra aí poder fazer os exercícios, né. Então, muita gente estava com dúvida e tem gente que não estava gostando muito do professor, então eu achei melhor que eu viesse aqui tentar, com a minha didática, ensinar pra vocês a arquitetura do X87. Então, a gente vai falar sobre aqui, né, o X87, que ele foi o co-procedor aritmético da Intel, até, em certo ponto, até aparecer instruções mais poderosas, só que ainda hoje, mesmo depois dessas instruções mais poderosas, que a gente vai ver depois que foi o SSE, ainda dá pra gente utilizar, ainda dá pra gente brincar com as instruções do X87. Tá tudo lá no conjunto de instruções do X86, e o pessoal, a gente consegue ainda brincar com isso aqui, e eu vou mostrar pra vocês como é que usa, como é que é a arquitetura e tal, e vai ser uma aula bem divertida. Eu separei essa aula em três partes, a gente vai primeiro falar sobre organização, falar quais são os registradores, o que é que a gente tem que saber pra começar, né. Depois a gente vai falar sobre o conjunto de instruções, as instruções mais importantes, instrução de movimentação de dados, comparação aritmética, e depois a gente vai fazer alguns exemplos, alguns exercícios que o professor passou pra vocês, eu peguei uns quatro ou três, e eu vou resolver com vocês, beleza? Então, introduzindo aqui o assunto, a gente tava até agora tratando de valores inteiros, né. Então, como vocês sabem, a ULA, aquela ULA simples do computador, aquela ULA básica, ela só opera valores inteiros. Então, se você quiser trabalhar com valores de ponto-to-ante, você tem que colocar outra unidade ali pra tratar somente dos pontos-to-antes, né. Então, a ULA, ela sempre vai tratar de valores inteiros. Você sempre vai ter operações precisas, você sempre vai ter, por exemplo, um 3, mais um 3, né. São números totalmente redondos. Se você somar eles, você vai ter 6, que também é um resultado totalmente redondo, ó. Você sempre vai ter operações precisas, onde os resultados sempre são exatos, ok? E no C, os nossos inteiros, eles eram os int, né, os integers. Então, botem isso na cabeça de vocês, operações com números inteiros, é o que a gente tava tendo antes. ADD, DIV, MUL, né, são sempre operações precisas, resultados sempre são exatos. Você nunca vai ter um número quebrado, você nunca vai ter um número que ele não é, ele não faça parte do conjunto dos números inteiros, né. Então, isso é meio que o problema, porque você acaba não tendo precisão, você acaba não tendo, tipo, como usar muitas ferramentas do mundo da matemática. Por exemplo, vamos dizer que você queira usar o número pi com números inteiros. Você vai ter que escolher entre 3 e 4. Tudo bem, esse valor aqui, ele é preciso, né, ele é totalmente redondinho, só que o pi, ele é 3,14. 3,14 e por aí vai, é um número bem grande, né. E, veja só, do ponto de vista geral, o número inteiro, ele é preciso, né. Só que, tipo, usando, por exemplo, o pi como um ponto de referência. Se eu for utilizar, por exemplo, um 4, para mostrar o pi, se eu for usar 4, eu não vou estar sendo preciso, porque a diferença do 4 para o pi é grande, né. Se eu for usar, por exemplo, o 3, ainda não vai ser preciso, porque eu vou estar esquecendo isso aqui. Então, desse ponto de vista, se eu for realizar operações, como, por exemplo, a área de um círculo com o pi 3, a minha operação não vai ser o que ela deveria ser, ela vai ser só um valor perto, né. Então, a gente vai acabar precisando de números de ponto flutuante para ter operações com números mais satisfatórios. E aí que entra um nó na cabeça, né. Nesse quesito aqui, números inteiros, eles não são precisos, quando eles têm que imitar valores de ponto flutuante. Só que, inerentemente, valores de ponto flutuante, eles não são precisos também, mas é em outro ponto. Talvez eu esteja dando um nó na cabeça de vocês, mas eu quero dizer o quê? Valores inteiros, eles só não são precisos quando eles têm que imitar um valor de ponto flutuante, entendeu? Só isso mesmo. Então, eles são precisos sempre, só que quando eles têm que imitar um valor de ponto flutuante, eles não são. Porque eles estão só imitando, né, como eu vi naquele exemplo do pi. E se a gente quiser passar a usar o número de ponto flutuante, a gente vai estar sujeito a erros de arredondamento. Resultados aproximados, né. Então, é, a gente vai acabar estar sujeito a alguns problemas, só que eu vou ensinar para vocês como é que a gente pode driblar um pouquinho esse problema, beleza? E agora a gente vai começar a utilizar os números de ponto flutuante. Já vocês lembram lá de, em todas as arquiteturas, que a gente tinha o ponto fixo, tinha o ponto flutuante, né. Por exemplo, um exemplo aqui de ponto fixo. 3,3 mais 3,1. Você tem um ponto fixo aqui. Já um ponto flutuante, você tem 3,3. 3,3,1, 3,5 mais 2,3,4,2. Então, é, você não tem um número fixo aqui. Ele é flutuante. Jóia? Então, no C, a gente tinha o float e o double, como nossos números de ponto flutuante, né. E aqui no Assemble, a gente vai usar bastante os números de ponto flutuante, meio que para dar um up nos nossos programas. A gente pode utilizar a FPU, tanto, acho que até a mais antigazinha mesmo, né, ela pode dar até um upzinho no seu código. Ou você pode utilizar a FPU, a mais atual, que é a SSE, mas enfim. Isso aí, vamos deixar final, depois a gente vai falar disso aí, beleza? Enfim, só dando um adendo aqui na questão do erro de arredondamento, só para a gente introduzir esse conceito. O que é isso aqui? É o seguinte, quando a gente vai representar o número de ponto flutuante no computador, já já a gente vai ver que ele é armazenado como uma notação científica, jóia? Então, se você for colocar, por exemplo, o número 3,13, ele não vai ficar bonitinho assim na memória. Ele vai ficar, por exemplo, 3,13, 0, 5, 2, sei lá, 4, 3, 5, beleza? Você vai ter um erro de arredondamento, que é isso aqui, ó. E se você, por exemplo, for multiplicar ele por 2, esse erro vai aumentar. Se você multiplicar isso, se você for pegar, por exemplo, o quadrado desse número, o erro vai aumentar mais ainda, né? Então, a gente vai ter esses erros de arredondamento, ou seja, esse erro na representação do número de ponto flutuante. E quando a gente vai fazendo operações matemáticas com ele, esse erro vai ficando cada vez mais aparente. Como eu tinha falado antes, aquelas ulas mais simples, elas só operam valores inteiros. E processadores primitivos, eles precisavam de um hardware externo para eles realizarem operações de processos do antes. Então, um exemplo aí foi o nosso primeiro x86. O 8086. Ele só utilizava operações de números inteiros. Então, para a gente conseguir ter esse suporte a números de ponto flutuante, teve que lançar um hardware externo para realizar as operações de ponto flutuante, que foi o 8087. Então, o x87 foi lançado para ser um coprocedor aritmético do x86. Joia? Lembrem disso. E o 8086, juntamente com o 8087, que foi lançado em 1980, eles foram os primeiros processadores a implementarem o IEEE 754, que isso aqui é a norma de padronização de representação de valores de ponto flutuante. Joia? Então, como eu falei antes, cada computador... Perdão, não tinha falado isso antes. Mas, enfim, eu falo agora. Cada computador, antigamente, tinha a sua própria forma de representar números de ponto flutuante. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma... Por exemplo, vamos dizer que eles tivessem se os semelhantes, compatíveis. Só que a máquina é diferente, né? Então, vamos dizer que eu mande daqui para cá um número, uma informação. E esse número é em ponto flutuante. Só que esse computador, ele representa esse número de uma forma. E esse representa esse número de outra forma. E veja só. Tudo no computador é um conjunto de bits. Então, esse aqui é um conjunto de bits. Ele vai mandar esse conjunto de bits e ele vai chegar aqui. Só que aqui, ele interpreta esse conjunto de bits de uma forma. E aqui, ele interpreta de outra. É como se eu mandasse menos 128. E aqui, ele recebesse 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ou seja, é como se ele recebesse 128, né? Então, é como se ele pegasse o conjunto de bits e ele não interpretasse, por exemplo, o sinal. É só um exemplo. Isso é claro que se eles trabalharam com o complemento de 2, eles vão interpretar. Mas, enfim. Eu estou só querendo dizer que o conjunto de bits é o mesmo. Beleza? Então, ele talvez interprete de outra forma. Vou usar aqui números inteiros, novos pontos flutuantes, para dar uma ideia melhor. É como se eu mandasse 3,5. E ele é representado de uma certa forma. E ele recebesse 5,3. Não vai dar certo, né? Então, tem que ter uma padronização para facilitar essa comunicação entre máquinas. E vê aí o IEE-754. Beleza? Ele foi implementado primeiramente no 8087, em 1980. E no 8086, ele trabalhava em conjunto com esse aqui. Então, ele podia usufruir de números de pontos flutuantes por meio da x87. Que era a FPU. Nossa FPUzinha. Que é a unidade de pontos flutuantes. Que é o que a gente vai estudar nessas aulas. Joia? E essa FPU, utilizando números de pontos flutuantes e tal, ela aumentava em até 100 vezes a velocidade de processamento numérico. Que é um marco. Eu vou já mostrar para vocês uma comparaçãozinha. Que mostra que, claro, às vezes é 90%, às vezes é 110%. Mas, enfim, é a média. Joia? Para você ter uma visualização legal. E, ok. Eles trabalhavam lado a lado. Ficava aqui o 8086 e o 8087 na placa mãe. Joia? Então, toda vez que ele recebia uma instrução de pontos flutuantes, alguma coisa assim. Ele mandava a FPU, né? A x87. E, vou colocar aqui, mas pode ficar mais fácil de ver. Ele realizava as operações. E a CPU, ela ficava livre. Então, eu vou fazer só um diagramazinho aqui, para ficar fácil de vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Então, vamos pensar aqui nessa placa mãe super simples aqui. E eu tenho aqui a minha CPU, viu pessoal? Tenho aqui a CPU. As CPUs antigamente eram feias assim. E eu tenho aqui a minha FPU. Elas ficavam juntas e elas ficavam perto, né? CPUs, melhor, vou colocar aqui x86. X86, né? E aqui fica o meu x87. Então, funcionava mais ou menos assim. A CPU, ela meio que trabalhava em paralelo com a FPU. Então, ela recebia as instruções dela, né? Então, vamos estar aqui no programa. E ela estava recebendo as instruções. Estava dando o fetch das instruções. E quando ela via uma instrução da FPU, que a gente chama de instrução de escape. Ela passava essa instrução para a FPU. E a FPU poderia operar essa instrução. Ok? E é o seguinte, ó. Isso meio que dava a habilidade de um certo paralelismo. Porque a FPU só iria operar instruções dela. E o CPU só iria operar instruções dela. Por exemplo, o x86, ele opera instruções como, por exemplo, o ADD. Já o x87, ele opera instruções como o FADD. Então, a gente tinha um certo paralelismo. Porque a x86, o x87, ele iria estar ali esperando as instruções dele. As instruções de escape. Quando aparecer essa instrução da FPU, ele ia executar. E ele ia meio que tirar a carga do processador de... Pra voz geral, que é o x86. É uma ideia bem legal isso. Você consegue dessa forma... Além de ter um paralelismo, você também consegue tirar a carga do processador. E você tem um FPU só pra fazer a operação de ponto flutuante. Dessa forma, ela não é mais de proposta geral. Já é um FPU... Só pra trabalhar... Já é uma CPU... O FPU, no caso. Ela já é um processador... Só pra tratar de números. Então, ela fica muito mais rápido. Porque o x86, ele faz o quê? Ele faz movimentação de dados. Faz interface de I.O. Faz isso, faz aquilo. Faz isso. Ele é proposta geral. Já é FPU, não. Ponto flutuante. Que só faz ponto flutuante. Então, ele é mais rápido. Beleza? É tipo aquela pessoa lá que ela... Sabe praticar todos os esportes. Só que ela... Só arranha um pouquinho em cada um. E tem aquela pessoa que só joga futebol. E ela é craque. Ela é muito boa. Só joga basquete. Ela é muito boa. Então, é isso. A FPU, ela se concentrava no ponto flutuante. Por isso que ela é tão rápido. O 886, ele se contratava em várias coisas. Jóia? E a partir do I486, que é o 80486. A FPU, ela já vinha interna ao chip. Então, até o 386, tinha a FPU e a CPU aqui. E a partir desse aqui, já era tudo juntinho ali. Jóia? Que era dentro do chip. Dessa forma, você não tinha que, por exemplo, ficar... Chamar uma instrução só para inicializar aquele chip externo. Belezinha? Jóia? Então, vamos falar aqui um pouco sobre a utilidade de ter um FPU no computador. Como eu falei antes, a 8086 é um computador de propósito geral. Que ele faz tudo. E o x87 é um computador de propósito específico. Que ele só faz operações de ponto flutuante. Jóia? Então, se eu for inventar de... Vamos pensar aqui que eu só tenho um x86. Eu só tenho um 86, que é aquele bem arcaico mesmo. E eu quero construir uma função seno. Vou colocar aqui bem grande. Seno de x. Eu quero construir essa função naquele programazinha lá. Naquele processador. Perdão. Então, se eu fosse inventar de fazer uma operação matemática desse nível, num processador de propósito geral, isso iria custar muito. Isso tanto iria custar tempo e cabeça do programador, como iria custar tempo de execução da CPU. Então, o programador ia ter que passar horas e horas e horas e horas tentando pensar numa alternativa de software, usando aquelas instruções básicas do 86 para isso aqui. E a CPU ia demorar também horas para computar essa fórmula, né? Então, sem um co-procedor aritmético, o programador ia ter que escrever os procedimentos em software, usando as instruções básicas. Jóia? E, às vezes, essa diferença é leve de horas. Às vezes, vamos dizer que o clock do 86 seja 5 MHz. Vamos dizer que ele demorasse até 20 mil clocks para fazer uma coisa dessa. E se a gente coloca um co-procedor aritmético, que ele já está preparado para fazer essas operações, ele faz em 10, faz em 5 ciclos de clock, o que é incrível. E aqui não tem o seno, beleza? Mas tem a tangente, pelo menos. Vamos lá. Isso aqui é o quê, pessoal? Isso aqui é a comparação dos tempos de clock do 86 e do 87 para a execução de algumas instruções. É como eu falei antes, eles têm 5 MHz aqui nessa simulação. Jóia? Então, por exemplo, vou fazer uma multiplicação com precisão simples. Precisão simples é 32 bits, viu? Então, com números de 32 bits. Então, essa multiplicação na FPU, ela leva 19 ciclos de clock. Já no X826, de propósito geral, leva 1.600 ciclos. Olha aqui, quase 100 vezes mais ciclos de clock, como eu falei aqui no slide anterior. Olha, eu vou até voltar aqui para vocês verem. Aqui aumentava em até 100 vezes a velocidade do processamento numérico. Jóia? Outro exemplo aqui, multiplicação com precisão dupla. No 87, ele leva 27. E no 86, ele leva 2.100 ciclos de clock. Aqui o ADD, no 87, ele leva 17 ciclos de clock. Aqui ele leva 1.600. É um salto gigantesco, pessoal. Um salto gigantesco de ciclos de clock. E aí, a diferença entre ter um computador anti-médico e não ter nada. Só para deixar claro, às vezes eu fiquei claro o suficiente. Mas, esses ciclos de clock aqui, eles são em relação a esses procedimentos aqui. Ou seja, os procedimentos em software para simular essas operações como ponto flutuante aqui. Jóia? Ou para, pelo menos, eles simularem ponto flutuante. Beleza, pessoal? Realmente, é só realmente para ponto flutuante. Para inteiros, é claro que o 86 nem ia fazer. E demora desde tanto aqui para fazer uma multiplicação. E olha que legal aqui, pessoal. Imagina aí você fazer uma tangente de números de ponto flutuante em software. Então, esse nosso programador que fez isso aqui, que ele emulou no 86 essa tangente, ele realmente é um gênio, cara. Eu realmente não me vejo fazendo isso. Mas, enfim, deu para ver aqui que a FPU veio para salvar mesmo. Ela veio para salvar. E depois a gente vai ver que a FPU, ela depois foi substituída. Mas, a gente ainda pode usar a FPU para brincar e tal. E ela ainda é uma ferramenta bem útil. Só que, claro, a gente tem ferramentas mais úteis ainda. A gente tem, por exemplo, a SSE, que ele veio depois. Ele colocou aí bem mais coisas. Enfim, eu posso até mostrar para vocês depois. É bem divertido. Tá? Então, vamos aqui falar um pouco sobre o padrão de ponto flutuante. Então, a gente já está se estendendo um pouco. Então, vamos um pouquinho mais ligeiro, né? É o seguinte, como eu falei antes, o padrão IE754 foi estabelecido para facilitar o intercâmbio de dados entre máquinas. Foi estabelecido no padrão para que, quando a gente mande um dado de um computador para outro, o dado que saia seja o mesmo dado que chegue. Já que é tudo bits, né? Então, a forma que uma máquina enxerga esses bits tem que ser a mesma forma que a outra máquina enxerga esses bits, basicamente. E os números são armazenados nesse padrão, né? Os números são armazenados em notação científica. Como é que é a notação científica? Você tem um valor vezes uma base elevado a um expoente. Notação científica. E nesse armazenamento aqui da notação científica, a gente tem um número, a gente tem um espacinho de memória lá, né? Que vai ficar o número. E esse espaço é dividido em sinal, mantissa e o expoente com bias. Depois eu vou explicar para vocês o que é esse bias, não se preocupa. Só pense em expoente aqui, beleza? Seguinte, a gente vai ter o sinal, que a gente fala que é o bit de sinal, já que é só um bit. Beleza? A gente vai ter a mantissa, aqui desse lado aqui, que ela é a parte fracionária, basicamente. E o expoente, aqui. Então a memória, ela é separada dessa forma, no padrão IE 754. Que foi o que vocês viram em introdução à arquitetura. Jóia? Então, a gente tem uma potência de 2, já que tudo no computador é binário, né? Então tem que ser binário. Tem que ser potência de 2. E ela vai ser identificada pelo valor no expoente. Então a gente vai ter aqui. Nosso valor, ele é dessa forma, como eu falei antes. Nossa magnitude, ela vai ser igual a um número fracionário. A gente vai ter 1 vírgula, a parte fracionária, que é a mantissa. Vezes 2 elevado a um expoente. 2 elevado a esse expoente, que ele vai identificar uma potência de 2. Jóia? A gente vai salvar isso aqui na memória. A gente vai salvar. Da esquerda para a direita, geralmente é o bit sinal, o expoente e depois a mantissa, que é a parte maior. Quanto mais bits a gente tiver com a mantissa, maior será a nossa precisão. Beleza? A gente vai ver depois as caixões de precisões aí. Então, qual é o objetivo sempre? É a gente ter uma arquitetura simples, que ela vai dar o máximo de precisão para a gente. Então, na hora que a gente vai guardar isso aqui na memória, a gente tem que ter algumas simplificações para deixar o design de rádio mais simples. Beleza? Então, qual é uma simplificação que eles chegaram? Você dá para ver aqui que, às vezes, o expoente vai ter que ser negativo. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente tem esse valor aqui. Mais ou menos. Vamos dizer que seja mais. Tirar até o sinal. 1,25 vezes 2 elevado a menos 2. Beleza? Então, vai ser basicamente 1,25 sobre 4. Eu quero armazenar esse valor. Só que para armazenar esse valor, eu vou ter que guardar menos 2. Só que é o seguinte. Para você colocar um número na memória negativa, ele tem que ser complemento de 2. E ia ficar muito complicado, nesse sentido, né? Foi muito complicado a comparação com valores de ponto flutuante. De complemento de 2, aliás. Então, você já ia ter que ter uma arquitetura um pouquinho mais avançada para tratar de ponto flutuante. E você ainda ia ter que ter alguns mecanismos adicionais para tratar do expoente em complemento 2. Então, é o que eles trataram. Poxa, vamos fazer assim. Vamos armazenar o expoente como um número sem sinal. Quais são nossos números sem sinais para 8 bits, por exemplo? 10 a 0 a 255, né? Então, eles pensaram dessa forma. Vamos salvar o expoente como um número sem sinal. Só que a gente tem que ter uma forma de traduzir ele para o número com sinal depois. Então, o que eles pensaram? Vamos salvar ele em um número sem sinal. Vamos colocar na memória como se ele fosse sem sinal. E vamos estabelecer um valor que seja acrescentado a esse valor sem sinal para a gente obter um valor com sinal. Baseado em quê? Baseado naquela faixa de valores circular que eu mostrei para vocês. Então, basicamente, é o quê? Esse valor que é somado ao expoente é o bias. É um valor que ele é estabelecido, né? Estabelecido pelo fabricante. E ele é somado ao expoente para obter um valor sem sinal. Então, por exemplo, a gente tem aqui um expoente negativo, ó, menos 2. E a gente não quer salvar na memória como menos 2. A gente quer salvar como um valor sem sinal. Então, a gente vai somar esse valor com o bias. E dessa forma, a gente vai obter um valor sem sinal, um valor positivo. E a gente vai salvar esse valor. E esse valor não vai ter um bit de sinal. Já que a gente já retirou o sinal, a gente já pode salvar ele como valor sem sinal. Então, isso aqui é, na verdade, uma forma de armazenar expoente sem reservar o bit de sinal. E é uma forma bem legal. É o seguinte, para 128, para 8 bits, o bias é 127. Então, por exemplo, menos 2 expoente, eu vou somar com 127. E qual vai ser meu valor? 125. Opa. 125. E eu vou salvar na memória o meu expoente como 125. Daí, na hora que ele for fazer a operação, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar lá o meu expoente, vai subtrair de 127 e vai pegar aqui, menos 2. Pronto, está aqui. Então, foi essa forma que eles pensaram para guardar e depois usar o expoente com esse valorzinho bias. Pode até parecer gambiarra, né? Eu acho que foi gambiarra, não sei. Mas é uma boa estratégia de engenheiro. Engenheiro de computação, joia? Então, é o seguinte. A gente tem também um bit de sinal lá, como eu gostei para vocês, que é um bit. E quando ele é ativado, o número é negativo. Ou seja, se o bit de sinal for 1, é negativo. Se o bit de sinal for 0, é positivo. E a mantissa, ela é a parte fracionária do número. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 1, vírgula e a mantissa. M1, M2, M3, beleza? A gente vai ter aqui a parte fracionária, que é a mantissa do nosso número. Joia? O padrão, como eu falei, esse padrão é armazenado de forma separada na memória. Então, se a gente tem um número dessa forma, mais ou menos, que é o sinal. 1 vírgula, que é a mantissa, vezes 2 elevado a, tarará, que é o expoente. A gente vai salvar dessa forma. O sinal, depois o expoente, mais o bias. Ele vai pegar o expoente, somar com o bias e depois guardar a memória. Então, por exemplo, se é menos 2, ele vai salvar o quê? 125 aqui. E aqui ele salva a mantissa, que é a parte fracionária do nosso número aqui. Beleza? E é o seguinte, ele, se por exemplo, o número ele tiver esse 1 aqui, né? A gente já pensa que esse 1, ele é inerente. A gente já pensa que esse 1, ele tá lá. Então, por exemplo, se a gente tá tratando de um valor, sei lá, 2,3, 4, 5. E o que ele vai fazer pra mudar esse valor pro ponto sintoante? Ele vai colocar 1,2,3,4,5, né? Vezes 2, tarará. Jóia? Então, ele tem esse valor que ele vai pra mantissa e ele vai ter um expoente lá pra... Vai ter uma base lá pra modificar esse valor depois, né? Mesma coisa, se ele for 0, tarará, tarará, tarará... Ele vai colocar 1 aqui, vírgula, tarará, tarará, tarará... É porque esse 1 aqui, ele é binário, viu, pessoal? Eu tô colocando aqui decimal só pra vocês terem ideia. Vezes 2 elevado a menos 1, por exemplo. Enfim, isso aqui é binário, pessoal. Não se esqueçam que isso aqui é tudo binário, tudo binário. Eu tô colocando decimal ali só pra vocês terem ideia mesmo. Então, esse 1, ele tá sempre lá. Se tiver, se os valores já... Se o valor já tiver uma parte real, isso aqui vai ser positivo. Se isso aqui for 0, alguma coisa, isso aqui vai ser negativo. Como vocês já sabem. Beleza? Só que isso... Demonstrar aí. Jóia? Então. Passando dessa parte meio chatinha, a gente já pode ir pra diversão, que é a parte que acho legal. Que é falar sobre a arquitetura do... Do... Do FPU. Então, a FPU, ela vai tratar de 3 formatos de número de ponto flutuante. A gente vai ter 3 formatos que a gente pode usar. A gente tem os formatos de uso externo, que são de precisão simples, 32 bits. E precisão dupla, que é 64 bits. Então, lá na nossa memória, nossa memória do nosso programa Assembly, a gente vai ter o quê? Double Word. Double Word é o quê? Precisão simples. Quad Word é o quê? Precisão dupla. Então, a gente vai pegar esses valores, jogar pra FPU. E lá na FPU, a gente vai ter um formato que é de uso interno. Esse formato, ele é o formato de precisão dupla estendida, de 80 bits. Jóia? Então, é o seguinte. Vamos ver que eu tenho aqui a minha memória. E eu tenho aqui a FPU. Eu tenho aqui dois valores. Um valor tá na precisão simples. Aqui, a precisão simples. E esse valor aqui tá na precisão dupla. Jóia? E eu vou pegar esses valores e jogar aqui pra FPU. Na FPU, a gente tem uma precisão estendida. Jóia? Então, externo da FPU, a gente tem essas duas precisões. Simples e dupla. E interno da FPU, a gente tem essa precisão estendida, que ela é de 80 bits. Então, a gente vai mandar da memória pra FPU, ele vai converter pra FPU estendida. Vai converter. E depois a gente pode pegar esse valor aqui e jogar aqui pra cá. A gente, geralmente, a gente salva os valores da FPU em precisão dupla aqui na memória. Viu, pessoal? Fica mais fácil a conversão. Belezinha? Então, no C a gente usava o quê? No C a gente usava float e double. O float, ele tem precisão simples, tem 2 bits. E o double tem precisão dupla, 64 bits. E, como eu falei antes, a FPU, ela tem um formato interno. Ou seja, dentro da FPU, a gente vai tratar com precisão dupla estendida de 80 bits. Então, todos os registradores internos de dados, no caso, os registradores de dados da FPU, que a gente vai realmente usar como operando nas operações, eles operam em 80 bits. Eles operam nessa precisão dupla estendida. Jóia? Então, tá aqui as precisões simples, dupla e estendida da FPU. Na precisão simples, você pode ver aqui que todas as precisões, elas têm apenas 1 bit de sinal. Na precisão simples, a gente tem 8 bits para expoente e 23 bits para mantissa. Ou seja, a gente tem uma certa precisão legal aqui para mantissa. Só que a gente vê aqui que na pressão dupla estendida, a gente tem mais mantissa. Então, a precisão aqui é muito maior. A gente também tem mais expoente. A gente consegue guardar valores maiores. Tá vendo aqui? Precisão dupla, a gente também tem uma precisão bem legal. Jóia? Então, você vê aqui que a gente já tem um leque bem legal de coisa para a gente trabalhar. E já é bem mais poderoso do que aquelas instruções super simples do 80 a 86. Jóia? E vamos aqui, eu quero tratar aqui com vocês um exemplo sobre a precisão simples. Vamos falar aqui sobre o intervalo normalizado dos 32 bits, beleza? Que é de quê? De 2 elevado a menos 126 até 2 elevado a 127. Você tem que colocar aqui. 2 elevado a menos 126 a 2 elevado a 137. O que é isso aqui? Isso aqui é basicamente o expoente que a gente pode utilizar aqui na precisão simples. Então, lá no nosso número, a gente tem aqui 1 vírgula mantissa vezes 2. E esse expoente, ele pode ir de menos 126 até 127. Jóia? Aí você se pergunta, poxa, mas tem uma coisa errada aí. Não era para ser sem sinal? Pois é, esse aqui é o valor já com sinal. Quando a gente for usar, quando a gente for guardar na memória, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que somar o bias, né? Quando a gente for salvar esse valor na memória, a gente soma o bias e a gente vai ter o nosso valor para a gente guardar na memória. Então, por exemplo, o bias para ter 2 bits, ele é 127. Então, a gente vai pegar um expoente que a gente quer, somar com 127 e armazenar a memória como inteiro. A gente armazena na memória como valor positivo. Perdão aqui, pessoal, que é positivo, viu? Sempre positivo. Então, por exemplo, 126. 2 elevado a menos 126. Como é que eu ia guardar na memória? 2 elevado a 1. Porque 126 mais 127, menos 126 mais 127 é 1. 127, se eu fosse guardar na memória, eu guardaria como 254. Jóia? Então, você já consegue ver o menor valor negativo e o maior valor positivo, eles dão um rende aqui, na verdade, com sinal de 1 até 254. Ou seja, você não tem o 0 e o 255, já que eles são reservados. Até coloquei aqui. O rende é de 1 a 254, para guardar na memória. E o 0 e 255, eles são reservados. Então, vou colocar até um exemplo aqui. O 0, 2 elevado a menos 2. Eu ia salvar esse valor na memória com 125 e depois, quando eu fosse usar esse valor, eu ia subtrair o bias, que é 127, e eu ia usar de novo o menos 2. Espero que tenha ficado entendido. É só para realmente não ter problemas depois. Mas, de novo, por exemplo, para 142 bits, o valor que eu ia salvar na memória vai de menos 126 até 127, que é o que eu vou guardar. Então, eu pego esse valor, somo com bias, vou ter um valor positivo e salvo na memória. Espero que tenha ficado entendido, o que é o bias, o que é essas coisas. Se tiver algum dúvida, vocês podem mandar aí nos comentários. Beleza? Então, vamos falar aqui sobre a organização da FPU, provavelmente dito. A gente tem o conjunto de 60 instituições, o que a gente chama de instituições de escape. Que são basicamente as instituições que a CPU manda para a FPU. E a FPU já, a bocanha lá, já executa rapidinho as instituições da FPU, o que a gente chama de instituições de escape. Instituições ESC. Vocês podem... Eu coloquei aqui essa curiosidade aqui, só porque algumas pessoas não sabem o que significa esse ESC. E é uma pesquisa chata de fazer lá no... Na porra do... Do... Manual de Design, eu coloquei aqui para vocês. Por que a gente chama de instituição de escape? Além de ser uma instituição de escape para a FPU, basicamente toda a instituição da FPU, ela começa com o prefixo ESC. Lá o prefixo ESC da tabela ASCII2, ele é esse aqui. Então, toda... Toda instrução da FPU, começa com isso aqui. Você consegue ver que é um... Se eu não me engano, isso aqui é D, né? Que é um D. Espera aí. Um, zero... Aí é B. Um, B. Um, B. Então, toda a instituição da FPU vai começar com um B. Que é o prefixo ESC que a gente chama. Então, toda a instituição da FPU, a gente chama de instituição de escape, ela vai escapar e a FPU vai pegar essa instituição e executar. Então, essas instituições com o prefixo ESC, elas vão ser tratadas pela FPU e isso vai possibilitar um paralelismo, já que ele vai tirar a carga da F186 e ele vai poder executar as instituições fora a parte. Jóia? Então, a gente vai ter como separar a FPU em duas partes. A gente tem uma unidade de controle e a gente tem uma unidade numérica de execução. Acho que o professor deve ter uma unidade de controle, ela vai interfaciar o coprocessador e o barramento de dados. Então, o coprocessador, eu vou fazer o coprocessador aqui e o barramento de dados aqui. Então, a unidade de controle, ela fica bem aqui na fronteira, ela vai interfaciar os dados que chegam com o coprocessador. Então, ele vai fazer essa interface com os dados que a FPU manda e com o coprocessador. Ele vai fazer a operação aritmática e a parmente dita. Então, a unidade de controle, ela vai monitorar as instituições em busca de instituições de escape e as executa. Olha só, a gente já está construindo aqui devagarinho, a gente está construindo a nossa organização da FPU. Então, a unidade de controle que a gente vai fazer, ela vai interfaciar o barramento de dados com o coprocessador aritmático. Ela vai monitorar as instituições de escape e vai executá-las. Já a unidade numérica de execução, ela vai executar as instituições do coprocessador que a unidade de controle está buscando. E uma coisa legal, quero que vocês se atentem a isso. A unidade de controle vai monitorar as instituições e vai executá-las aqui na unidade de numérica de execução. Então, veja só. Instruções de escape. Veja isso aqui, veja que legal. Eu vou ter aqui um programa, ele tem várias instruções. Vamos dizer que eu tenho instruções de escape aqui. Basicamente, o processo está rodando e a FPU está rodando em paralelo. Assim como a CPU vê uma instrução, a FPU também vê. Então, quando a FPU vê uma instrução de escape, uma instrução da FPU, ela pega essa instrução e executa. E quando a CPU executa instruções da CPU, a FPU executa instruções da FPU. Então, você vê aí que as instruções de escape vão possibilitar um paralelismo. Bem legal, né? E a gente tem três grupos de registradores aqui dentro da FPU. São os registradores de dados. A gente tem oito registradores de 80 bits, que eles vão trabalhar naquele formato estendido duplo. De duplo estendido de precisão, aliás. A gente tem os registradores de controle e status. A gente tem três registradores de 16 bits. Eles vão realmente ter o controle e o status da FPU. E a gente tem os registradores de ponteiros, que eles são para você criar tratadores de exceções personalizadas. Então, você vai, por exemplo, pegar a FPU e lá tem um tratador de exceção que você não gosta. Você quer criar um tratador de exceção seu, para uma aplicação específica. Então, você vai pegar e construir um tratador de interrupção. E então, você vai usar esses registradores de ponteiros. Se somente sim. Eles só servem para o programador criar um tratador de interrupção, um tratador de exceção. Joia, espero que tenha falha entendido. Se eu não me engano, você tem um ponteiro de dados, um ponteiro de instrução e um ponteiro de... Eu estou lembrado agora o terceiro, mas acho que é esse mesmo. E você usa eles para criar tratadores de exceção. Beleza? Esse aqui é um tema bem dark, pessoal. Um tema bem dark. Geralmente você vê só os engenheiros full pistola realmente fazendo isso aqui. Realmente eu nunca... Eu vi alguns tratadores de exceção, mas foi para o 86, não foi para o 87, não. Beleza. Enfim. Isso aí eu acho que não fica nem no nosso encargo. Mas está aqui. A FPU basicamente é esse. Pessoal, eu peguei essa imagem, assim, com muitas informações desse livro. De alguns livros. Tem o... Eu vou depois mandar para vocês. Tem um da Intel. E é um do outro do... Acho que eu já até mandei já, porque... Não comecei sem medo. E outro do Sivarama. Esse imagem eu peguei do Sivarama da Andamud. Que é um guia de programação assembly. Para Linux. Beleza? É muito bom esse livro. Muito bom. E está aqui nossos registradores do FPU. Aqui está aqueles lá de controle status que eu falei. Aqui está os registradores de... Ah, está aqui só dois. Os registradores de ponteiro. Que é para você criar tratador de interrupção. Então você vai ter um ponteiro de instrução. E um ponteiro de dados. Para você criar seus tratadores de interrupção. Então você vai ter que usar eles, né. Já que você vai ter que colocar instruções e tal. Então aqui você tem o FPU, né. E olha aqui. Você tem um bit para sinal. Você tem... É... Você tem 14 bits para expoente. E você tem 64 bits para mantis. Que é basicamente... Isso aqui é 16 bits, né. Eu errei. Não errei não. Ah, é porque você perde um bit aqui. É, porque... Aqui é 163. Ele adiciona lá um. Ah, que boa. É porque você perde um bit aqui. Se não me engano, você perde um bit aqui também. Mas enfim. É basicamente assim. O nosso registrador. Então você vai ter uma porrada de cor para mantis, ó. Ah, entendi, pessoal. Perdão. Eu acabei... Você tem 64 bits, literalmente. Você não tem tipo 63, é 64 bits, literalmente. Perdão. Aqui, aqui você tem 16 bits, literalmente. Eu acabei fazendo soma sem querer. Perdão. E aqui você tem o sinal, que é um bit só. Mas aqui, literalmente, você tem também... Se eu não me engano, o bit 63 aqui, ele não é usado. Se eu não me engano. Ele é... Ele tem algum BO, que eu não estou lembrando aqui. Sobre o bit 63 da mantis. Já eu não estou lembrando aqui. Mas enfim. Então vamos falar aqui sobre os registradores de dados. Estou parar de me enrolar. A FPU, ela tem oito registradores. De dados, né? Nesses registradores, vai guardar os operandos das instruções de ponto situante. Então a gente vai pegar esses registradores. E eles vão servir de operandos para a gente utilizar as instruções de ponto situante. Joia? Aí a gente vai falar das instruções na próxima aula. Vamos aqui tratar só sobre a organização mesmo. Todos os registradores têm o mesmo tamanho. Eles têm 80 bits. Todos. E eles estão dispostos como uma pilha. Então você já não vai ter mais aquela brincadeira lá do EAX. Você tem o EAX. Aí tem o AX. E tem o H. Ou seja, você não tem registradores de tamanho diferentes. No caso aqui são registradores implícitos, né? Você não tem. Só tem registradores de tamanho único. Que é 80 bits. Você até tem como acessar os registradores implícitos da FPU. O MMX, ele pega os registradores da FPU de 80 bits e usa 64 bits menos significativos. Então é como se a gente tivesse aqui a FPU, né? E a FPU usa isso aqui e a MMX isso aqui. Então basicamente, dessa forma a gente até consegue utilizar os registradores implícitos. Só que ele usa no MMX. Então a gente vai usar a MMX nessa aula. Então a gente nem se atente a isso. Só pense nisso. Não tem como usar registradores implícitos com FPU. Todos estão no mesmo tamanho. E eles estão dispostos como uma pilha. Então a gente pode acessar esses registradores por meio de nomes individuais. ST0, ST1. A gente pode acessar isso por meio dessas instituições. Ou usando instituições de load store. Ou seja, para a gente carregar um valor para a FPU, a gente usa instrução de load. E para carregar um valor da FPU para a memória, a gente usa store. Jóia? Como eu falei antes, cada registrador da FPU tem um nome. ST0, ST1 e tal. Só que esses nomes, eles não são estaticamente atribuídos. Esses nomes individuais, eles não estão atribuídos estaticamente a um registrador. Por quê? Eles são pilha. Então, meio que, se a gente tem o ST0. O ST0 é o topo, viu pessoal? O ST0 é o topo de pilha. Ele não se refere a um registrador específico. Se ele é o topo, então, toda vez que eu coloco um valor novo na FPU, esse valor vai mudar. Então, por exemplo, se eu coloco na FPU o valor 1, ele é o topo, né? Só que se eu coloco na FPU o valor 2, o 1 não é mais o topo, é o 2. Se eu coloco o valor 3, o topo agora é 3. Então, no começo, ST0 era 1. Depois, ST0 passa a ser 2. E no final, ST0 passa a ser 3. Então, você vê que com o resto do ST0, ele mudou 3 vezes. Ele primeiro foi pra cá, depois foi pra cá, depois foi pra cá. Então, eles não são estaticamente atribuídos. Na verdade, eles são atribuídos como uma pilha. Já, já a gente vai ver como é que isso funciona inerentemente. Mas, enfim. Pensem dessa forma. O ST0, ele é o topo de pilha. Ele não é estático. Ele pode mudar. E o próximo registrador, ele é ST1. Depois, ST2. Depois, ST3. Depois, ST4. E o último registrador, que ele é basicamente a tail, né? Que ele é a cauda da pilha. É o ST7. Que é o último registrador. Lá no registrador de status, aquele que eu falei antes. Registrador de status. Vem aqui, ó. Só vou mostrar pra vocês. Registrador de status. Você vai ter um ponteiro de topo de pilha. Você vai ter um ponteirozinho lá que vai dizer qual é o registrador que está agindo como topo de pilha. Jóia? Então, você vai ter registradores reais. Que estão lá nas peças da bicha, né? E você vai ter registradores como fictícios. Registradores dinâmicos. Que eles vão atribuir-se a posições da pilha. Então, por exemplo. Aqui é o topo da pilha. Aqui fica ST0. Não, aqui é o topo. ST0 aqui. Aqui é o topo. Não, ST0 aqui. Enfim. Acho que deu pra entender. Daqui a pouco dá pra entender melhor. Eu acabei me enrolando aqui. Mas, enfim. Estão os registradores reais da FPU. Eles não tem nome. Eles são apenas numerados de 0 a 7. Perdão. 0 a 7. Eles são numerados de 0 a 7. E aqui a gente coloca os dados. Então, por exemplo. No começo, né? A gente está aqui no nosso registrador. Nosso registrador. Eu vou colocar o valor 1 aqui. Poxa. Aqui agora é a pilha. Agora é o topo. Coloco 2. Não, agora o topo é esse aqui. 3. O topo é esse aqui. 4. O topo é esse aqui. Se eu ter... Em dado momento. Se minha pilha estiver dessa forma. ST0 é 4. ST1 é 3. ST2 é 2. ST3 é 1. Beleza? Então, você tem o registrador número... Número... Número 3 aqui. O registrador número 3. Ele é o topo. E o registrador número 0. Ele é como se fosse a cauda. Ele é o último registrador. Beleza? Beleza, pessoal? É uma pilha. E é uma pilha... Eu acabei colocando a pilha invertida aqui. Mas é a pilha normalzinha. Ela começa de... Nossa pilha normal. Que as pilhas que a gente está acostumado a usar é invertida, né? Enfim, isso aqui realmente não vai interferir. Porque você não vai empilhar e desempilhar. Tanto faz. Se é de baixo para cima ou de cima para baixo. Você não vai realmente utilizar esses números aqui. Você vai utilizar apenas os números dinâmicos lá. ST0, ST1, enfim. Então, cada registrador desse, ele pode guardar um número de ponto situante com precisão duplo estendida de 80 bits. Quando a FPU carrega um operando, ele é automaticamente convertido no formato estendido. Então, se eu pego um valor de 2 bits na memória, no formato simples, e eu carrego para a FPU, que está em 80 bits, ou seja, formato duplo estendido, ele vai ser convertido, né? Ele vai ser convertido de formato simples para formato duplo estendido. Então, lembra disso. Esse sempre é convertido. E isso aqui, essa questão de ter essa conversão automática, faz com que o design de hardware e a programação seja muito mais fácil, né? E ele também vai aumentar a precisão do valor. Você ter tanto essa questão de uma precisão duplo estendida, e ter essa questão que ele é automaticamente convertido. Beleza? Então, a gente tem 8 registradores aí. Pensa bem, a gente tem 8 registradores. E a gente tem que manter o estado e o conteúdo de cada registrador. Então, a gente tem um registrador de tag, que ele vai manter, para cada registrador, ele vai manter um campo de 2 bits. Esse campo de 2 bits, ele vai manter o estado e o conteúdo de cada registrador. Então, a gente tem 8 registradores, né? A gente tem um registrador de tag de 16 bits. Então, de novo, só caso eu tenha me enrolado aqui, vocês não tenham entendido. O registrador de tag, ele tem 16 bits. E ele tem um campo de 2 bits para cada um dos 8 registradores. E nesse campo de 2 bits, ele vai guardar 1 bit para o estado e 1 bit para o conteúdo de cada registrador. Então, se o registrador está vazio, ele vai guardar lá 1 bit. Se ele não está vazio, ele vai especificar o que tem nele, né? Então, a gente tem que ter um valor, isso aí, para manter controle sobre os registradores. Isso aí facilita muito a programação. Então, se a pessoa vai tratar de termos um pouco mais técnicos, ela tem que usar o registrador de tag para facilitar. Beleza? Eles servem para controlar os registradores de dados. Jóia? Então, a gente tem os registradores numerados de 0 a 7. E eles são acessados por uma pilha, que usa o less in for salt. Então, lembra disso. O topo da pilha, ele é ST0 sempre. Ou o ST. Então, se você pegar uma instituição e colocar ST, ele vai logo assumir que é ST0. Que é o topo da pilha. Stack top, né? Stack top. E veja só. Os outros registradores são nomeados conforme sua posição em relação ao topo de pilha. Então, você tem o topo de pilha ST0. ST1 é uma posição a partir do ST0. ST2 é duas posições a partir do ST0. É bem legal a gente ter esse ponto de vista, porque ele ajuda a gente a pensar um pouco mais, de forma um pouquinho mais crítica. Beleza? Então, eu coloquei aqui um exemplo. Do estado inicial da nossa FPU. Então, eu carreguei X na FPU. Olha aqui. Coloquei X aqui. Então, X é ST0. X é o topo. Beleza? Coloquei outro valor. Coloquei Y. Y, agora é o topo. E X, que foi o topo na instrução passada. Agora, ele é ST1. Beleza? Então, eu tenho o topo. Ele fica movendo. Jóia? ST0 e ST1, eles são dinâmicos, enquanto esses são fixos. Veja só que esse aqui é fixo. Ele não mudou. Ele permanece com o X. E veja aqui. O Y, eu peguei e dei um story. Eu peguei o Y e joguei para a memória. Então, ele tirou o Y daqui e jogou para a memória. E agora, ST0, que era Y, passa a ser X de novo. Então, veja que o X não saiu dessa posição. O X continua nessa posição. E só quem modificou foi o topo. O topo que modifica. E conforme o topo vai modificando, os outros vão modificando também. Se eu colocasse aqui outro load, ST0, ST1 e ST2. Espero que tenha ficado entendido aí que a gente tem registradores fixos e registradores dinâmicos. O registrador dinâmico, basicamente, ele é um nome que ele é atribuído para o registrador fixo baseado no topo. Então, por exemplo, se o topo fosse aqui. ST0 fosse aqui. Aqui seria o 1, aqui seria o 2, aqui seria o 3, aqui seria o 4, aqui seria o 5, aqui seria o 6. Só que, independentemente desses nomes aqui, os valores aqui nunca vão mudar. Nunca vão mudar. Se eu empilhar mais um valor aqui, ou seja, colocar esse valor bem aqui. Então, esses valores não vão mudar. O que vai mudar é só o topo. O topo vai ser esse. E esse aqui vai ser o último. Beleza? Espero que tenha entendido isso. Não fica lá, vocês podem mandar dúvida aí no comentário. Beleza? Então, só para mostrar mesmo que isso aqui é fixo. Isso aqui é variável. Isso aqui é só o nome variável que é atribuído ao registrador que está fixo. Joia? Vamos falar aqui um pouco sobre os registradores de controle. que eu mostrei antes, né? Eu já estou de controle. Ele vai basicamente prover ao programador várias opções de processamento numérico, né? Várias opções de processamento no controle AFPU. Perdão. Eu acabei me trocando. Então, o programador, ele vai ter algumas opções de controle sobre AFPU. A gente pode ter alguns bits lá, como máscaras, para exceções. A gente tem exceções mascaráveis no AFPU, viu, pessoal? Então, está aqui o nosso registrador de controle. Usando esses bits, a gente tem como ter um controle bem mais legal sobre AFPU. Opa, a gente tem um controle bem mais legal sobre AFPU. A gente tem bits de exceção, né? Máscaras de exceção a gente tem. Bits aqui de precisão, bits de arredondamento. Esses bits aqui, pessoal, eles não são usáveis, viu? Esse bit aqui, ele é usado, só que eu não vou falar sobre ele. Beleza? Então, esses bits que eles colocam aqui, eles geralmente colocam para adições futuras. Beleza, pessoal? Eles colocam para adições futuras. Então, os bits menos significativos, eles contêm máscaras para as exceções de ponto situante. Então, as exceções de ponto situante, elas são mascaráveis. A gente tem seis exceções. A gente tem a exceção de precisão, a exceção de underflow, a exceção de overflow, a exceção de dividir por zero, a exceção de operando normal e a exceção de operando inválido. Daqui a pouco, a gente vai falar um pouco sobre essas exceções, beleza? Só que, no momento, eu quero só que vocês vejam que é muito legal a gente ter essa questão de exceções mascaráveis. É bem legal. A exceção mascarável, basicamente, ela diz que se o bit de exceção estiver ativado, a FPU vai, basicamente, ignorar essa exceção. Então, por default, todos os bits, eles estão ligados. Beleza? Daqui a pouco, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu só quero que vocês vejam que a gente tem, realmente, instruções mascaráveis aqui na FPU. Beleza? A gente tem também esses bits PC e RC. Vamos esquecer um pouquinho os bits de exceção mascarável. Daqui a pouco, a gente volta um pouquinho para eles. Vamos focar nos outros dois bits, que é o bit de PC e o bit de RC. Esses dois bits, eles vão controlar a precisão e o arredondamento dos valores de ponto contoante. Cada rechador desses, eles têm dois bits. Cada bit desses, aliás, tem dois bits. E eles vão especificar quatro opções possíveis. Dois elevado a dois, né? É quatro. Quatro opções. Então, o bit PC, ele tem... O bit PC é o bit de precisão, ele tem dois bits. Tem quatro opções, ó. E a gente pode usar ele para ajustar a precisão interna. Oh, perdão. Eu tô... Confundi aqui. Ai, ai, ai. Tá, o... O... O controle de precisão é esse aqui. Vou falar sobre o controle de arredondamento primeiro, viu, pessoal? Porque o controle de arredondamento, o que a gente vai dizer? Ele vai controlar o arredondamento na FPU. Então, se a gente... Dependendo da opção que a gente coloque lá, lá na nossa palavra de controle, a gente vai especificar o arredondamento para os operandos. Por exemplo, arredonde para o mais próximo. Se eu tenho, por exemplo, 2,3, o que ele vai fazer? Ele vai arredondar para 2, né? Arredonde para cima, ele vai arredondar para quê? Para 3. Arredonde para baixo, vai arredondar para quê? Para 2. E trunk, ele vai só ignorar basicamente isso. E não é muito legal que a gente trunque, porque, por exemplo, às vezes a gente quer... Por exemplo, faz isso aqui, ó. A gente quer 2,347. Ele vai truncar. Eu não quero truncar. Eu quero que ele faça isso. 2,35. Beleza? Eu não quero truncar. Eu quero fazer isso aqui. Para arredondar para o mais próximo, que é basicamente a operação... Que é a operação básica. Que é a operação default, aliás. Jóia? Então, de novo, os bits de arredondamento aqui no nosso... Vou até colocar aqui. Esse bit de arredondamento aqui, round control, dependendo do bit que eu coloco aqui, ó. Se eu colocar, por exemplo, 1,0, na nossa palavra, ele vai arredondar para uma... Ele vai arredondar para alguma coisa. Se eu colocar 0,0, que no caso é o... Arredonde para o mais próximo, round to nearest, ele vai arredondar para o mais próximo, baseado nessa palavra aqui. Jóia? Então, de novo, bit de arredondamento, ele vai arredondar para o... Ele vai especificar... O bit de arredondamento, ele vai especificar... A opção de arredondamento, vai especificar se é para arredondar para cima, para baixo, para o mais próximo e tal. Já o bit de precisão, ele vai especificar a precisão do usuário, a precisão da FPU. Ou seja, a gente lê esse bit de precisão, basicamente para dizer se a gente quer uma precisão menor do que a precisão que a gente quer. Isso aqui é para a mantissa, viu pessoal? Porque, de novo, a mantissa é quem especifica a precisão. Vamos voltar aqui só um pouquinho para eu mostrar para vocês uma coisa. Veja aqui, a mantissa de precisão simples, ela tem 23 bits. A mantissa da precisão dupla, tem 52 bits. E a mantissa da precisão estendida, tem 63 bits. Jóia? Agora vamos voltar lá. E veja aqui que essas precisões, elas basicamente são as mantissas das precisões menores. Porque veja só, você consegue até ver que a gente consegue estabelecer uma precisão menor do que a precisão padrão, que é 64 bits. Então, o controle de precisão, ele é usado para ajustar a precisão interna para menos que o padrão, como acabei de mostrar. Isso aqui é para ter compatibilidade, com FPUs mais antigas, com menor precisão. Beleza? Então, vamos dizer que a gente tem uma FPU bem antiga, que ela tenha apenas precisão simples, e a minha FPU, ela é de precisão subestendida, precisão dupla estendida. Então, eu tenho que ajustar a precisão para ser menor do que ela. Ou seja, para ser essa aqui. Então, a precisão padrão, ela é 1, 1, 1. É 1, 1. A precisão padrão, lá no bit de precisão, ele é 1, 1. E o bit de arredondamento, o arredondamento padrão, é esse 0, 0. Então, se eu quiser colocar um arredondamento diferente do padrão, por exemplo, truncado, eu tenho que colocar lá 1. E se eu quiser colocar uma precisão menor do que a minha precisão padrão, para ter compatibilidade com FPUs antigas, por exemplo, eu tenho que colocar, por exemplo, um 0, para a gente ajustar a precisão para a precisão dupla, ou 0, 0, para a gente ajustar a precisão para a precisão simples. Realmente, para a gente ter essa compatibilidade com FPUs antigas. se não for por compatibilidade, então não tem por que usar esse bit. E o bit 0, 1, ele não é usado. Joia, pessoal. Então, basicamente, a gente consegue dessa forma, a gente consegue ter... a gente consegue dessa forma ter o nosso... nossos bits de controle, tanto para arredondamento como para precisão. Joia, espero que tenha quase entendido que a gente consegue ajustar tanto o arredondamento dos valores de ponto flutuante, ou seja, arredonde para o mais próximo, arredonde para cima, como também ajustar a precisão deles. Joia, a precisão, ela é estabelecida pela Mantis. Então, falar um pouquinho aqui também sobre a questão do computador, controle na inicialização. Quando a FPU, pessoal, FPU é inicializada, todas as exceções são mascaradas. Todas as exceções elas são mascaradas. O que isso significa? Que nenhuma exceção vai ser ativada. Toda vez que ele pegar uma exceção, ele vai apenas ignorar ela. Joia? Então, por exemplo, se eu dividir por zero, ele vai dar... ele vai ignorar essa exceção. Então, arredondamento, ele é ajustado para o mais próximo. Qual mais próximo? Zero, zero. E a precisão, lá no bit PC, é ajustado para 64 bits. Ou seja, já viu pessoal? Ou seja, a máxima precisão e o arredondamento mais próximo. Beleza? Lá no bit de controle. E cada exceção, ela tem um bit de flag e uma máscara correspondente. O bit de flag fica lá no registrador de status. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Cada exceção tem uma máscara, como eu mostrei para você. Tem a exceção de dividir por zero, tem uma máscara. A exceção de underflow, tem uma máscara. Então, toda vez que a exceção é detectada, o processador vai ativar uma flag lá no registrador de status, que a gente vai ver depois. Então, ele vai ativar a flag e ele vai, depois que ativar a flag no registrador de status, ele vai verificar o bit de máscara no registrador de controle. Jóia? Então, se o bit de máscara daquela exceção estiver ativado, a exceção é mascarada, ou seja, ela é ignorada. Porém, se o bit de máscara está desativado, a FPU vai gerar interrupção no programa e vai chamar o atratador de interrupção. Beleza? Então, basicamente é isso. Vamos ver que a gente tem um programa aqui. e bem aqui nessa linha ele gerou interrupção, ele gerou uma exceção, seja uma operação inválida, sei lá. E aqui no nosso nosso registrador de controle a gente tem nossos bits de máscara bem aqui. E vamos dizer que essa primeira máscara aqui, vamos dizer que essa primeira máscara ela está mascarada, essa segunda aqui não está e tal. Vamos dizer que essa máscara bem aqui, não está mascarada. Essa exceção bem aqui, ela não está mascarada. E essa aqui, tá, beleza? Então vamos dizer que aqui eu faço uma operação. Vamos salvar as máscaras aqui só para a gente ter uma ideia um pouquinho mais legal. então pronto. Esse aqui é a normal e esse aqui é a operação inválida, beleza. Então, por exemplo, bem aqui eu tenho uma operação e aqui eu tenho outra aqui. Isso aqui gera uma exceção, isso aqui gera outra exceção. Aqui eu vou ter uma operação inválida, viu? Aqui eu vou ter uma operação inválida e ele vai gerar uma exceção de operação inválida. Ele vai pegar lá no meu rechador de flags, rechador de status, ele vai gerar um bit lá de flag, ou seja, dizendo que houve uma exceção de operação inválida, depois que ele gera o bit no rechador de status, ele vai vir aqui no rechador de controle e vai ver se a exceção está mascarada. A minha exceção de operação inválida está mascarada, ou seja, ele vai ignorar essa exceção e vai continuar o meu programa. Ele vai chegar aqui nessa instituição e ela vai dar outra exceção, exceção de operando anormal. Jóia? Então, um operando anormal, ele vai gerar uma exceção, ele vai lá no rechador de flags, vai colocar a flag lá de exceção anormal, né? De operando anormal e vai vir bem aqui nas máscaras, ele vai ver se tem uma máscara para isso aqui. A exceção não está mascarada, então ele não vai ignorar, na verdade, ele vai pegar, interromper o programa e vai com um tratador de interrupção que geralmente ele é customizado pelo programador. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Realmente, isso aqui foi só para mostrar que exceções mascaradas, elas fazem com que a FPU ignore, ou seja, aquela exceção não vai ser tratada se ela for mascarada, e se a exceção não estiver mascarada, ou seja, o bit de máscara estiver desativado, a FPU, ela vai gerar interrupção no programa e vai chamar tratador de interrupção. Belezinha? Então, a gente já tem um background bem legal aqui de exceções na FPU. Então, é como eu falei antes, os tratadores de interrupção geralmente eles são personalizados e eles são criados para tratar de aplicações bem específicas. Jóia? Então, o programador, se ele tiver uma aplicação específica e ele precisar de um tratador de interrupção personalizado, ele vai ter que criar um. Então, uma única instrução, ela pode ativar várias exceções. Então, por exemplo, se uma instrução, ela ativa três exceções, o processador, ele vai guardar a ocorrência de todas as exceções. Então, ele vai guardar a exceção de todas as exceções, ele vai guardar uma ocorrência de todas as exceções geradas. Então, você pode, por exemplo, você pode ignorar essa, tratar essa e ignorar essa, por exemplo. Jóia? Espero que tenha falado entendido aí quanto a exceções mascaráveis. De novo, exceção mascarável, se o bit de máscara está ativado, a exceção é mascarada, ou seja, ela é ignorável. Se o bit de máscara está desativado, a exceção, ela gera interrupção lá no programa e ela vai para o tratador de interrupção. Jóia? Agora, quanto ao registrador de status. O registrador de status, ele é semelhante ao registrador AirFlags lá da CPU. Ele mantém o estado da FPU. Então, a cada operação da FPU, o registrador de status, ele vai atualizar o registrador, perdão, a cada operação na FPU, o registrador de status vai ser atualizado. Jóia? Já que ele mantém o estado da FPU, assim como AirFlags mantém o estado da CPU. Jóia? A gente tem lá 4 bits de condição, que é o C0, C1, C2 e C3. Eles são atualizados a cada operação de ponto tutuante lá na nossa FPU. Jóia? Então, a gente tem o bit C1, ele vai indicar Underflow e Overflow. Então, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Vamos só... Só entendam que isso, o bit C1, ele vai indicar se houve Underflow e Overflow em uma operação. Já o C0, ele vai indicar se houve Carry Flag, o C2 vai indicar se houve PF, ou seja, Perch Flag, e o C3 vai indicar se houve 0 Flag. Beleza? Então, isso aqui é basicamente para vocês verem que essas 3 flags, elas têm correspondência com as flags da CPU. Essa flag corresponde a CF da CPU, a C2 corresponde a PF da CPU, e o C3 corresponde a ZE da CPU. Jóia? E o C1 corresponde a Underflow e Overflow. Beleza? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Esses 4 bits, eles são usados para fazer saltos condicionais. Jóia? Então, por exemplo, eu faço uma operação lá. Vamos dizer que eu faço uma operação lá. FADD. FADD, ou melhor, a gente só tem comparação aqui. F come. Jóia? Eu vou fazer essa operação. Ele vai setar algumas flags. Jóia? F comp, sei lá. Ele vai setar algumas flags. Vamos dizer que ele seta essa flag na comparação e seta essa flag na comparação. Jóia? Então, ele vai setar, na verdade, carry flag e zero flag. Então, eu posso me basear nessas duas flags para fazer nessas duas flags para fazer as comparações sabendo que essa significa que houve um carry e essa significa que houve um zero lá na nossa operação. Jóia, pessoal? Basicamente é isso. essas flags aqui, elas significam isso. Elas têm essa correspondência e a gente pode utilizar elas para fazer saltos condicionais baseados em operações que ocorreram. Mesma cor da Airflag, só muda o nome. E só muda que também está lá na FPU e isso aqui está lá na CPU. Jóia? A gente também tem um registrador de três bits aqui no registro de status. A gente tem três bits, aliás, aqui no registro de status. eles são usados para dizer qual o registrador é o topo. A gente chama de TOS, é o Top of Step. Ele diz qual o registrador real, aqueles numerados de 0 a 7, é o topo. A pilha do registrador está organizada como buffer circular. Então, o TOS identifica qual o valor está no topo. Beleza, pessoal? Esse valor é atualizado à medida que são feitos empilhamentos, instituição de load e desempilhamentos, instituição de store. Então, isso é o que a gente já viu antes. A gente tem aqui a nossa pilha, que ela é um buffer circular. Ou seja, ST0 está aqui, vamos dizer que está no topo e aqui está ST7. Então, se eu empilhar alguma coisa aqui, então, ST0 vem para cá, ST7 vem para cá, beleza? Então, a gente tem aí um a gente tem um certo probleminha na hora de fazer operações. No final da aula eu vou mostrar para vocês como é que realmente funciona e só fazer um exemplo bem legalzinho ali na lousa só para quando a gente não esquecer a gente ver lá. Então, só para lembrar e identificar qual é o topo da pilha. O topo da pilha é ST0, só lembrando, ST0 é o topo da pilha. Então, o valor que for o topo da pilha vai ser ST0. Então, se você acessar ST0, você vai estar acessando o último valor empilhado, ou seja, o topo da pilha. Belezinha? Então, a gente pode realizar operações com FPU e o processamento condicional da CPU. Beleza? Então, tipo assim, como eu falei antes, se você usar uma operação na FPU, você vai setar flags da FPU. Só que você pode fazer operações na FPU e utilizar o processamento condicional na CPU. Beleza? Ou seja, você pode copiar as flags da FPU para a CPU. Talvez eu tenha ficado um pouco nada claro, mas é o seguinte, quando você gera uma condição, quando você gera uma flag na FPU, ele fica salvo na FPU. Então, se você for fazer um jump, você tem que fazer um jump baseado nas flags da FPU. Só que tem um jeito de você copiar essas flags da FPU para a CPU e fazer o salto baseado nas flags copiadas da FPU na CPU. Basicamente é isso. Não sei se eu consegui ser muito claro. Beleza? Mas é basicamente isso. Então, você pode realizar a operação na FPU, copiar as flags da FPU para a CPU, fazer o processamento condicional. Beleza? e dessa forma fica mais fácil. Então, para facilitar esse processamento condicional, a gente vai pegar a palavra de status da FPU e copiar no restador FLAGS lá na CPU. É um processo de duas etapas. A gente vai utilizar a instrução FSTSW Ela vai fazer o que? Ela vai fazer o que? Store. Toda a instrução da FPU começa com F. Então, ela vai pegar Floating Instruções da FPU começam com F. ST é Store Status World O que? É guarde a palavra de status no restador AX. Ela vai guardar em AX a palavra de status e a gente vai pegar a palavra de estado que fica aqui na metade de AX ou seja, em H vai pegar essa palavra de estado que está salva em H e vamos colocar no restador FLAGS no restador FLAGS não é o FLAGS é o FLAGS que é a parte menos indicativa. A gente vai pegar com a instrução SHF jóia? Ou seja copiar de H para FLAGS belezinha? Então basicamente é isso a gente pode é só apagar aqui a gente pode realizar a operação da FPU e usar o processamento condicional na CPU copiando a palavra de estado do restador de status da FPU para o restador de status da CPU que é o FLAGS usando essas duas opções aqui dessa forma a gente pode utilizar operações condicionais baseadas em operações da FPU jóinha? A partir do IntelPenture a gente já não precisa mais fazer essa operação a instrução FCOM ou seja compare e depois copia a palavra de estado da FPU para a FLAGS ou seja ela já faz essa operação automaticamente jóia? Então você está perguntando por que você falou desse tanto de coisa e já dá para fazer automático sei lá eu acho que a pessoa começa a entender que teve um avanço você teve uma evolução você tem instruções para fazer aquilo ali mas depois eles viram que tem como fazer automaticamente beleza? Então é aqui que está aquela coisa aqui que está o espaço da evolução você tem ali um restador de FLAGS e um restador de FLAGS que ele tem espaços livres né? esses espaços eles depois vão ser preenchidos a mesma coisa para instruções você vai ter instruções que vão preencher lacunas como isso aqui ele faz a a cópia automaticamente beleza pessoal? então ficou claro isso aqui espero que tenha ficado se não ficar vocês podem mandar a dúvida aí então a gente tem os 6 bits menos significativos aí do restador de status eles vão indicar o status das 6 exceções ou seja se uma exceção for detectada ele vai indicar lá no bit de status ou seja exceção de operação inválida vai colocar lá 0 enquanto se nenhuma outra exceção for ativada ele vai deixar 0 essa exceção aqui ele está 0 só que ele viu que ela foi executada então ele vai colocar 1 então basicamente o restador de status ele tem lá 6 bits que eles vão dizer o status das exceções se a exceção for detectada o bit vai ser 1 se ela não for detectada o bit é 0 e a gente tem uma exceção bem interessante que é a exceção de operação inválida que ela pode ocorrer devido a duas coisas a exceção de operação inválida ela pode ocorrer devido a uma operação de pilha que deu BO ou uma operação aritmética que deu BO beleza então você tem essas duas operações que elas podem resultar em uma exceção de operação inválida então como é que eu posso distinguir entre essas duas operações que levou essa exceção a gente tem essa flag stackfall ela vai informar a causa da operação inválida ela vai dizer se foi uma operação de pilha ou uma operação aritmética se essa flag stackfall ela estiver ativada o que ela quer dizer? se a stackfall estiver ativada quer dizer que a operação inválida foi acarretada por uma operação de pilha ou seja a fault foi acarretada por uma operação de stack todos os nomes eles têm correlação pessoal então se a flag stackfall estiver ativada o problema foi por uma operação de pilha que resultou em um underflow ou overflow vocês lembram do underflow ou overflow exatamente no bitc1 o bitc1 ele indica se houve um underflow ou um overflow jóia então de novo a exceção de operação inválida ela pode ocorrer ou por pilha ou por operação aritmética se a flag stackfall estiver ativada ele vai dizer que foi por causa de uma operação de pilha se a operação se a flag stackfall estiver desativada foi por causa de uma operação aritmética com operando inválido beleza então se a flag stackfall estiver ativada foi por causa de uma operação de pilha que resultou em um underflow e um overflow o que é um underflow é quando o valor é muito pequeno o que é um overflow é quando o valor é muito grande se essa flag for zero quer dizer que foi que essa operação inválida fica acarretada por uma instrução aritmética com operando inválida então a gente vai utilizar o bit c1 para distinguir entre essa operação de pilha que deu bo se a operação de pilha que deu bo foi um underflow ou seja se ele carregou um valor lá na pilha muito pequeno ele vai dizer lá no bit c1 que foi um underflow então c1 vai ser igual a zero o bit c1 ele vai dizer se foi underflow ou overflow no caso de um stack for então se underflow ele vai ser c1 igual a zero o valor é muito pequeno se for overflow c1 é igual a 1 o valor é muito grande jóia então usando o bit stack for e o bit c1 a gente consegue distinguir entre entre uma operação de pilha inválida ou uma operação aritmética inválida jóia e a exceção de precisão ela vai indicar que o nosso valor que o resultado de uma operação não pode ser representado de maneira exata ou seja ele vai indicar que houve uma perda de precisão seja ela aceitável ou não pode ser que essa perda de precisão seja aceitável pode ser que ela não seja jóia um exemplo é se a gente pegar 1 e dividir por 3 isso aqui vai ter 0,33333 lá na frente isso aqui vai dar um erro de precisão bem grande então ele vai ele vai ativar essa flag de erro de precisão jóia tem outras flags que eu nem coloquei aqui porque eu acho que não seria necessário por exemplo tem essas flags aqui que você só olhando o nome você já sabe o que é não coloquei aqui não nem coloquei o resto de flags aqui vale peraí vou mostrar pra vocês aqui agora eu vou mostrar pra vocês como é que é o restador de flags tá aqui ele restador de status né ele tem aqui esse bit de piece pra dizer se tá ocupado né ele é apenas pra compatibilidade com o antigão o fpu antigão né então é como eu falei muitos bits aqui são de compatibilidade o c3 é o nosso bit lá de se não me engano ele é o zf né o c2 ele é o pf e o c0 ele é o cf e o c1 ele é o nosso bit lá pra indicar se é overflow se é overflow já esse bit aqui ele vai dizer qual é o qual é o restador que é o topo de pilha então se o meu restador topo de pilha for o 101 o TOS vai ter lá 101 se o meu topo de pilha for o 001 TOS aqui vai tá 001 beleza então isso aqui vai basicamente dizer qual é o topo da pilha vai usando aqueles nomes de 0 a 7 tá isso aqui é um bit de erro de status vai dizer se houver algum erro e tal já o sf ele vai determinar se o erro de pilha ou seja essa operação inválida foi por uma pilha ou por uma operação aritmética com operando inválida essas aqui são as flags de exceção se uma flag se uma exceção for ativada ele vai ativar uma dessas flags jóia então essa aqui é a nossa flag de precisão se uma operação resultou em uma precisão abaixo da se houve um erro de precisão ele vai indicar aqui com essa flag de exceção essa aqui é a nossa flag de underflow ou seja se houve underflow ele vai indicar uma exceção de underflow sem ser inválido viu pessoal isso aqui realmente é uma exceção de underflow ou overflow ele vai indicar aqui essas flags já o ze é o que é dividir por zero se você pegar um dividir por zero vai gerar essa exceção aqui o ze é o que operando anormal e o ie é aquela operação inválida que a gente discutiu antes jóia então vamos dizer que ele gere uma interrupção aqui vamos dizer que ele gere essa interrupção só que está mascarado lá como eu falei para vocês todas as exceções quando é FP1 instalizada estão mascaráveis então todas as exceções elas vão ser ignoradas inclusive essa essa exceção foi ativada só que ela está mascarada então ela vai ser barrada a FP1 não vai mandar um trator de interrupção para elas jóia vamos voltar aqui para a nossa aulinha beleza vamos só lá para o nosso fechador de status beleza vamos falar agora sobre o fechador de tags o pessoal o fechador de tag como eu falei antes ele é apenas ele é apenas para você manter na sua consciência o que está acontecendo em cada registrado de dados o registrado de tag como eu falei antes ele vai armazenar informação sobre o estado e o conteúdo de cada registrado de dados então dependendo do estado e do conteúdo de cada registrado de dados ele vai indicar um valor diferente então se o registrado de status ele está vazio ele vai indicar para um bit se ele não está vazio ele vai ter que indicar se ele tem um bit se ele é 0 se ele tem um caractere inválido ou se ele é válido sei lá então para cada registrador a gente vai ter 2 bits ou seja a gente tem 8 registradores então a gente tem 2 bits para cada a gente tem um registrador de 16 bits jóia então a gente pode indicar o estado dele por meio de o que? se a gente colocar 0,0 a gente vai ter um valor válido se a gente colocar 0,1 a gente vai ter um valor 0 se a gente colocar um 0 a gente vai ter um caractere especial um caractere inválido um caractere infinito um caractere anormal um caractere, não perdão perdão, perdão perdão, errei muito agora um número um número um número válido um número 0 um número inválido um número infinito um número normal e se colocar 1,1 a gente vai ter um número um número nada a gente vai ser literalmente vazio não vai ter porra nenhuma lá está vazio jóia então com esses essas quatro opções a gente consegue dizer com esses dois bits a gente consegue dizer o que a gente tem lá no nosso registrador de tag. Então a gente tem um valor válido, um valor zero um valor especial e um valor vazio a gente usa os dois bits aqui então basicamente ele vai indicar se o registrador está vazio e se ele não tiver vazio ele vai identificar o conteúdo se ele é um número válido, se ele é um número zero ou se ele é um valor especial o registrador de tag ele é realmente só pra gente ter noção do que está acontecendo em cada registrador de dados jóia então está aqui o nosso registrador de tag cada registrador ele tem cada registrador de dados ele tem uma tag aqui, ou seja, seu conteúdo e seu estado. E aqui eu vou falar um pouco sobre o legado, aqui só pra gente terminar bem de boas, o legado de instruções que elas são, como eu posso dizer, instruções de extensão do x86 então, o x87 ele foi a primeira extensão de instruções do x86 então a gente pode dizer que foi a primeira pegada da intel em realmente começar a estender seu conjunto de instrução daí depois depois de que veio o x87 veio as instruções SIMD que elas também trouxeram um grande avanço pra a programação de computadores o que que é SIMD? Single Instruction Múltiplo Dado ou seja, única instrução Múltiplos Dados a gente consegue dessa forma habilitar um processamento paralelo onde a gente consegue operar múltiplos dados ao mesmo tempo vamos dizer que a gente tenha que fazer uma soma mil vezes então ao invés da gente fazer uma soma mil vezes a gente pode fazer várias somas ao mesmo tempo é como se a gente pudesse por exemplo, pegar vários registradores e somar com outros vários registradores e ter um resultado vamos dizer que a gente tenha oito resultados ao mesmo tempo ou seja, a gente fez oito operações ao mesmo tempo e dessa forma a gente consegue cortar em oito a nossa cortar em um oitavo a nossa operação ou seja, se era pra fazer oito somas perdão mil somas a gente só vai fazer sete e vinte e cinco e é o que eu mostrei pra vocês na aula passada lembram? na aula passada a gente viu como a gente consegue fazer operações vetoreadas usando o MMX jóia? então só lembrei daquilo ali então de novo SMD single-strust múltiplo data você consegue paralelizar várias operações operando múltiplo dados ao mesmo tempo beleza? e o MMX ele foi a primeira tentativa da Intel em 1997 em SMD mas ele falhou miseravelmente o que você podia fazer com o MMX? você tinha lá vários registradores beleza? você podia por exemplo quebrar um registrador em oito partes você podia colocar um vetor por exemplo de oito posições nesse registrador do MMX que é o MM0 MM1 MM2 você podia pegar e colocar uma posição de cada vetor aqui sei lá posição de cada vetor e você podia somar essas posições com outros vetores e você ia poder assim realizar operações de vetores bem mais rápido ou seja você pode diminuir até oito vezes a quantidade de operações é bem legal só que teve um probleminha com o MMX eu não sei se eu falei na aula passada só que eu falei na aula passada o seguinte que o MMX ele era só para int só para inteiros e a FU é só para float só que eu acabei não me especificando o porquê disso então eu achei legal trazer essa curiosidade para vocês seguinte o MMX ele foi a primeira investida da Intel em SMD só que ele tinha um probleminha uma certa ele usava os mesmos registradores de .287 ou seja o .287 ele tem oito registradores ST0 ST1 até ST7 só que o MMX usava os mesmos registradores de .287 só que com um adendo ele só usava precisão dupla ele só usava 64 bits dos 80 só usava essa parte aqui que a gente chama de MM0 até o MM7 e esses registradores só operavam em inteiros ou seja eles não operavam em .tutuante então veja só você usa para o MMX você usa registradores de .tutuante só que você só consegue usar inteiro então dessa forma a gente não conseguia usar operações SMD e de .tutuante ao mesmo tempo você estava você estava muito limitado a utilizar ou o MMX ou o FPU você não pode usar os dois ao mesmo tempo já que eles compartilham os registradores e por exemplo você não pode utilizar operações de .tutuante no MMX então o MMX ele estava apenas para instruções vetoriais inteiras e o x87 estava para instruções de .tutuante apenas escalares então de novo o MMX não conseguia realizar a operação SMD e de .tutuante ao mesmo tempo e a gente estava fixado a ou usar um ou usar o outro e o SSL ele veio solucionar esses problemas porque ele tirava essa dependência do registrador do .tutuante ele colocava novos registradores que eram os XMM o SSE que é o Streaming SMD Extension em 99 com o Pentium ele já trazia o XMM eles eram de 128 bits como eu cheguei naquela primeira aulinha com vocês se você cortar o XMM no meio você vai ter o MM zero jóia então eles são registradores diferentes mas você pode acessar um para o meio do outro enfim outros exemplos de SMD foram o que? foi o 3D Now da AMD que até hoje é utilizado o Neon da ARM que também até hoje é utilizado é muito bom inclusive eu gosto muito do Neon da ARM e o X87 ele foi a unidade de ponto situante padrão do X86 32 bits ou seja se seu computador ele tem 32 bits ou seja ele está no padrão de instruções X86 no modo de processamento 32 bits ele vai utilizar a FPU X87 como unidade de ponto situante padrão já que o SSE ele não é garantido ter beleza então ele já deixa o FPU como padrão você pode até ter o SSE mas ele não é padrão já um computador mais atual como um X86 64 o SSE já é o padrão seja o SSE 1 SSE 2 SSE 3 SSE 4 beleza o MMX ficou muito obsoleto depois do SSE já que o SSE tirou os os malefícios que o MMX tinha colocado beleza tirou as desvantagens então o X87 até hoje ele está aí nos computadores ele é compatível só que a gente utiliza o SSE então o SSE é o padrão nos computadores mais atuais e nos mais antigos ainda tem o X87 e o MMX jóia pode ser que tenha o SSE também só que o SSE não é garantido então eles usam o SSE mesmo X87 mesmo jóia e em ordem de lançamento teve o que SSE 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 2 SSE 3 SSE 4 e depois vem o Marco que foi o AVX e atualmente a gente está no AVX 512 que ele traz registradores de nada mais nada menos do que 512 bits 32 registradores de 512 bits o ZMM jóia isso é uma máquina eu queria demais ter um desses para eu brincar jóia pessoal é bem legal usar as instruções de ponto flutuante e por hoje é só espero que vocês tenham entendido ah eu prometi para vocês fazer lá o o negócio dos registradores viu então vamos colocar aqui se alguém tiver com alguma dúvida quanto a FPU ou quanto a SSE pode mandar aí nos comentários que eu tiro a dúvida viu vamos vir aqui eu vou colocar aqui os nossos registradores que são 8 registradores viu pessoal de 80 bits cada então vou colocar aqui o nome normalzinho mesmo eles vão de 0 a 7 0 1 2 3 4 5 6 7 vamos dizer que a pilha começa aqui debaixo aqui está a base da pilha então eu vou colocar um valor aqui na pilha eu vou colocar um valor na pilha 0 olha só coloquei um valor na pilha então veja só que isso aqui agora vai ser o meu topo da pilha eu dei um store um load aliás no load eu coloco o valor na pilha 0 ST0 agora é meu topo agora eu vou colocar outro valor lá 1 coloquei 1 aqui veja que a pilha está crescendo só que veja que eu tenho meu 0 aqui e agora eu tenho 1 eu coloquei 1 lá então eu vou tirar o meu topo e colocar pra cá agora o meu novo topo é 1 e o 0 que antigamente era o topo agora é o ST1 jóia vou colocar um novo valor lá 3 agora olha só o topo agora é 3 e quem é meu ST0 ST0 quem é meu 0 aliás ST2 jóia se eu continuar colocando valores 4 5 7 9 10 como é que vai ficar vou ficar assim meu topo vai ser 10 ST5 vai ser o que ST3 ST4 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 ST5 ST5 1 vai ser ST6 e o 0 vai ser ST7 então o 0 que no começo foi meu topo agora é o fundozinho aqui beleza e isso aqui é um buffer circular ou seja depois daqui ele vem pra cá jóia então veja só eu vou empilhar outra coisa vou empilhar mais uma coisa o que eu vou fazer eu vou pegar aqui tirar isso aqui então eu vou empilhar mais uma coisa aqui eu vou dar um outro load tá aqui minha nova minha pilha né agora eu vou dar um load load 10 então eu vou tirar esse 0 e vou clandar 10 10 aqui agora quem é meu topo então o 0 que uma vez foi meu topo depois que eu adicionei mais uma coisa ele saiu e entrou o 10 então veja ST0 daí ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6 ST7 ST0 é circular beleza pessoal na próxima hora a gente vai ver como é que usa o registro de ponto flutuante nas instruções espero que vocês tenham gostado da aula eu agradeço demais a paciência de vocês pela essa aula e a gente se vê na próxima aula valeu